Essa letra mais difícil do mundo E ali que ferra ali, paje do barabere E quando a ti pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca, você vai ficar louca Você vai ficar louca, você vai ficar louca Quando a ti pegar, você vai ficar diferente É mais certeza vai virar a sua mente A bebida está subindo, a cabeça enloquecendo O clima está esquetando e eu vou bailar o eu vou ser O projeto vai ser assim Ele ali que ferra ali, paje do barabere E quando eu te pego, você vai ficar louca, vai ficar louca porque há distinta roupa. Quando eu te pego, você faz diferente, e não certeza vai virar a sua mente. A bebida está subindo, a cabeça enloquecendo, o clima está escutando. Eu vou bailar com o boseu, prazer, então vai ser assim. Para, 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 bere, 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 bere Serrari E igual quero ver todo mundo cantando comigo mais ou menos assim Para, para, para Para, para, para Se não se vai Para, para, para Para, para, para Para, para, para Perê, perê, perê Para, para, para Pere, perê, perê Para, para, para Pere, perê, perê Ele é o alico, e peça, e faze do barabere Woo Tchau, tchau.